Música Ela está presente na mesa dos paraenses, seja da baguda ou mais fininha e amanteigada, a farinha não pode faltar no cardápio dos nortistas. O alimento feito à base de mandioca também é peça-chave na sobrevivência das famílias indígenas e ribeirinhas. Pensando nisso, a Associação Indígena Juruna Tubiá recebeu a primeira agroindústria de beneficiamento de mandioca em Altamira e região do Xingu. Hoje nós somos produtores e a gente já tem a produção, a gente já lida com o cacau, com a banana e com outros derivados também. E a gente tinha esse projeto para a gente executar. A gente teve essa oportunidade dentro do PBA CI, o projeto de mandioca, né? E essa casa de farinha era um sonho da comunidade. Não quer dizer que nós não tinha, nós já trabalhava com farinha, só que a gente não tinha uma estrutura que nós estamos tendo hoje. A estrutura foi entregue pela empresa Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, com a intenção de fortalecer a geração de renda dos indígenas Juruna, que vivem no ramal do Picadinho, a 115 quilômetros da sede do município. No processo de implantação da agroindústria, a empresa também oferece assistência técnica e capacitação. Recentemente, os associados participaram do curso de formação para processamento da mandioca, focado na produção de farinha com instrutores vindos de Bragança, onde a farinha é referência gastronômica. A mandioca a gente sabe que a gente aproveita, a gente tem um aproveitamento integral desse alimento também, contribuindo para a sustentabilidade. Além da farinha de mandioca, a gente faz tucupi, tem a maniçoba, tem a goma de tapioca, tem a puba. Então, é um alimento muito importante para a segurança alimentar do nosso povo, que é o acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, e para a soberania também, como iniciativas como essa aqui que a gente está tendo, que é a autonomia desse povo produzir o seu próprio alimento. O projeto é acompanhado pela ADEPARÁ, que está trabalhando no processo de certificação dos produtos da Associação Indígena Juruna Tubiá. O selo da ADEPARÁ garante a qualidade e o manejo correto do produto, permitindo sua venda em mercados e programas institucionais. Com capacidade de fabricar até 1.020 quilos de farinha por dia, o espaço conta com áreas para recepção, armazenamento e produção, equipada com descascador de mandioca, prensa hidráulica, desintegrador, peneira vibratória e fornos manual e mecanizado. O processo é o seguinte, a ADEPARÁ tem o papel de registrar e acompanhar a questão da divisão da parte higiênica, de todo um padrão higiênico na produção, e o registro também para produzir esse produto para o mercado, que é um produto que vai para a mesa do ser humano. Então, a ADEPARÁ trabalha com todo esse detalhe para liberar o registro. É a primeira que vai ser registrada no município de Altamira, e a gente fica bem contente porque é mais produção, é mais emprego, é mais renda. Desde que começou a funcionar, em fevereiro deste ano, a Casa de Farinha já garantiu aproximadamente 50 mil reais de renda para as oito famílias indígenas diretamente envolvidas, além de criar empregos para as famílias não indígenas da região. Desenvolver atividades produtivas é sempre um desafio, porque cada comunidade, cada família tem seus próprios anseios e aptidões. Mas nesse caso, a gente já tem o denominador comum, porque a produção da mandioca e da farinha são parte importante da cultura alimentar indígena. Nesse sentido, esse projeto é um marco dentro das ações do componente indígena, porque ele consegue, ao mesmo tempo, fomentar a subsistência, a geração de renda, a autonomia da comunidade e preservação das tradições culturais indígenas. O Plano Básico Ambiental do Componente Indígena atua diretamente para ter esse resultado, que é esse projeto, no âmbito de três programas. É o Programa de Atividades Produtivas, o Programa de Fortalecimento Institucional e o Programa Cultural de Preservação do Patrimônio, material e material. Então, dentro do PAP, que é o Programa de Atividades Produtivas, essas comunidades recebem todo o apoio, toda a assistência técnica, desde seleção de área, preparação de área para plantio, acompanhamento técnico durante o cultivo, colheita, escoamento, beneficiamento. Então, assim, tem um acompanhamento que vai desde a preparação da área até o suporte para comercialização.